O nome da música é 41 A gente vai apresentar a banda na guitarra Agora com a música Wellington Dias No sax, Daniel Boni No baixo, Cadu de Melo Na bateria, Diogo Madureira O cara é tão parecido O cara é tão parecido comigo Que eu acho que sou eu mesmo E aqui vocal e violão Fábio Madureira Maduro Sim Movimento dos dentes A gente vai apresentar a banda na guitarra Namacting e violão Qu podcasts? A gente vai apresentar a banda na guitarra Outra música A gente vai apresentar a banda no sax combined Federal Fiord instructor Ô google Meu alive! Eu sei a senha A gente vai apresentar na 책 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal